Um grande mistério é revelado. A seguinte passagem extraída do Evangelho de Mateus na Bíblia Sagrada foi mistificada, confundida e mal interpretada pela maioria das pessoas através dos séculos, porque aquele que tem lhe será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Bem-vindo ao canal Lei da Atração, o Segredo. E esse é o primeiro vídeo do resumo do livro A Magia da Ronda Bernie. Então, muito obrigado a todos vocês que estão comentando, compartilhando, se inscrevendo no canal, deixando aquele gostei. Isso está ajudando demais o canal. Sou muito grato a cada um de vocês por isso. Então, pessoal, desculpa aí parar o vídeo, tá? É que eu tenho um recado muito importante para cada um de vocês. Eu estou sentindo de fazer isso já faz algum tempo e eu vou falar aqui sobre o GRAC para vocês, tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu li no livro do Anthony Robbins que, quando ele era criança, eles estavam sem nada para comer num dia de ação de graças, que é como se fosse Natal aqui no Brasil, né? E aí, um vizinho bateu na porta deles e doou uma cesta cheia de coisas para eles comerem. E o Anthony Robbins falou que chorou de felicidade naquele dia. Resumindo, o pai do Anthony Robbins acabou não aceitando, tá? Só que mesmo assim o Anthony Robbins falou, ó, do mesmo jeito que ele quis me ajudar, eu vou ajudar as pessoas dessa mesma maneira. E alguns anos depois, o Anthony Robbins, ele começou a doar muitos alimentos. E hoje ele tem instituições apenas focadas em doar alimentos para o mundo. Então, apenas uma atitude pode fazer a diferença na vida de milhões e milhões de pessoas. Então, eu estava aqui pesquisando sobre o GRAC aqui no Google, tá? E o que é GRAC e tal. Depois vocês podem vir aqui fazer uma pesquisa rápida. Então, pessoal, eu estou fazendo esse vídeo não apenas para fazer doações aqui para o GRAC, mas também para todos aqui do canal, todos que assistiram esse vídeo, poder estar fazendo uma oração por todos esses profissionais e pacientes que estão aqui no GRAC, tá? Então, a sua oração pelos pacientes tem que ser em forma, você tem que agradecer pela cura deles, tá? Então, vocês vão orar agradecendo pela cura deles e vendo eles curados. Então, eu vou mostrar aqui rapidinho como que você faz, se caso você quiser fazer uma doação, ó. Quero doar. Clica aqui. Aí você vê se você faz doação mensal ou doação única. Clica aqui, ó. Doação única. Cartão de crédito. Ó. Aí você pode colocar o valor que você quer ou algum outro valor. Clica aqui. Pronto. Aí é só você colocar o seu nome, sobrenome, CPF. E aqui é o valor, ó. Só lembrando, você vai ter que colocar o número do seu cartão, tá bom? E aqui, ó, a doação é única. No caso, esse que eu te mostrei aqui, a doação é única, tá, ó. Se você quiser, você pode fazer doações mensais também. E aí, depois, você clica em li, concordo, e em doar. Eu vou deixar o link do GRAC aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário para você estar conhecendo, beleza? Então, bora voltar para o vídeo aqui. A resposta para esse mistério, que foi incompreendido por século, está apenas em uma palavra escondida. Então, essa passagem da Bíblia, eu acho ela bem interessante, pelo fato, até aquilo que você não tem, lhe será tirado. Como que vai tirar uma coisa de você que você nem tem mais? Como é que vai ser tirado isso de você? Então, a passagem na Bíblia, porque aquele que tem, lhe será dado e terá em abundância. Mas ao que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Como que você pode tirar algo que a pessoa já não tem? Realmente faz sentido. Realmente ser a gratidão que aquela pessoa não tem e vai ser tirado mais dela ainda. Ela vai sentir a cada dia menos falta de gratidão. E quanto mais gratidão ela sentir, mais gratidão vai vir para a vida dela e mais coisas vão vir para a vida dela. A promessa da magia acontecerá com essas palavras. Se você for grato, você terá mais. E você terá em abundância. E aí, você é grato pela vida? É grato pelos seus filhos, pelos seus pais, pelo seu trabalho? Deixe aqui nos comentários pelo que você é grato na sua vida. No Alcorão, a promessa da gratidão é igualmente enfática. E lembre-se, quando Deus proclamou, Se você for grato, eu te darei mais. Mas se você for ingrato, na verdade, o meu castigo será severo. Eu também separei algumas passagens da Bíblia que refletem a lei da atração. Você vai ler, vou ler aqui para vocês, tá? E vocês vão entender muitas coisas que antes vocês não entendiam. E segundo a Bíblia, como que você pode usar essa lei da atração, que na verdade não tem esse nome, lei da atração. E na minha opinião, é usar o poder da fé. Não importa qual a religião que você segue, ou mesmo se você é religioso ou não. Essas palavras da Bíblia Sagrada e do Alcorão se aplicam a você e a sua vida. Elas descrevem uma lei fundamental da ciência e do universo. Você já imaginou alguma coisa na sua vida e você conquistou isso? Você mentalizou, você teve fé, você orou? E depois de algum tempo, isso manifestou na sua vida? Deixe aqui nos comentários que eu quero saber. Então, eu separei algumas passagens da Bíblia que falam sobre a lei da atração. Lógico, não tem esse nome, porque para mim a lei da atração é o poder da fé que Deus te deu. E é esse poder que Deus deu para todos nós. E que alguns usam para o bem e outros não. Alguns usam conscientemente e outros não. Então, Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz, Olha só que mensagem forte, né? E aí você para para pensar e vê que na Bíblia já tem isso escrito lá para a gente tomar cuidado. E uma coisa que eu gosto muito e recomendo você é ler Provérbios na Bíblia. Em Provérbios fala muito sobre tomar cuidado com o que você fala, com o que você pensa. Principalmente com as coisas que saem da sua boca, porque isso volta para você e isso contamina o seu corpo. Então, eu recomendo você ler Provérbios completo. Tem muita coisa lá. Tem muitas coisas relacionadas com a lei da atração ali. E você vai identificar muitas coisas que você pode e que você não pode fazer. Em Mateus capítulo 21, versículo 22 diz, E tudo que pedirdes em oração, crendo, já recebereis. Aqui, tudo que pedirdes, eu aprendi, né? Pelas minhas leituras, em não pedir assim por pedir, mas agradecer como se já tivesse. Então, quando eu vou orar pedindo alguma coisa para Deus, eu não peço. Eu apenas agradeço por já ter aquilo. Eu prefiro muito mais agradecer e emitir essa vibração de gratidão do que propriamente pedir. Então, vamos a Mateus capítulo 9, versículo 21 e 22. Pois, dizia essa mulher consigo mesma, Se eu conseguir apenas tocar em suas vestes, serei curada. Jesus virou-se para a mulher e disse, Alegra-se, minha filha, vá em paz, sua fé te curou. E naquele momento, a mulher se curou. Então, ela teve a fé de que apenas se tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. Ela teve tal fé. Ela mentalizou que realmente ela ia ser curada. E outra coisa também, ela entrou em ação, porque ela foi até Jesus. E aí, originou-se a cura dela. Ela teve fé e entrou em ação. Ela foi até Jesus para confirmar a fé que ela sentia. Porque muitas vezes, nós falamos que temos fé, mas não entramos em ação. Não fazemos aquele telefonema. Não falamos com, por exemplo, o nosso gerente ou alguém para conseguir aquela promoção. Então, muitas vezes, você tem uma fé, mas é uma fé incompleta, porque você não entra em ação. Então, perceba que a mulher já dizia para si mesma que seria curada somente se tocasse nas vestes de Jesus. Em sua mente, ela já sentia-se curada. Ela mentalizou esse desejo. A Bíblia está repleta de passagens com referências à lei da atração. Então, em Provérbios capítulo 4, versículo 23 ao 27. Aqui ele fala sobre a diligência. Você ser diligente, ser estratégico nas coisas que você vai fazer na sua vida. Evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie nem um só passo do caminho certo. Mais um versículo aqui. Mateus capítulo 17, versículo 20. E Jesus lhes disse, por causa de vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que, se tiver desfé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Provérbios capítulo 21, versículo 31. Todo aquele que guardar a sua boca e a sua língua, guardará a sua alma da tribulação. Então, o que é guardar a sua boca, eu entendo aqui, é você parar de reclamar. E aí, eu estava fazendo esse resumo aqui, né, e eu fiquei pensando no povo do deserto, porque lá no meu serviço tem um amigo meu, que ele fala que eu não reclamo de nada. Eu não reclamo. E eu falo pra ele, né, que quando a gente reclama, mais coisas ruins vêm. E quando você agradece, mais coisas boas vêm. Mas ele fala assim, mas como é que eu não vou reclamar quando eu vejo tudo errado, o que está acontecendo aqui? É basicamente isso, quanto mais você se concentra nas coisas erradas, mais aquilo vai atrair pra sua vida. Então, eu procuro pensar nas coisas positivas, e mais felizes, e tudo que tiver de melhor, eu procuro me concentrar nisso. Aí, eu estava refletindo que no deserto, né, o povo de Israel, eles tinham a promessa de Deus, né, só que eles reclamaram, murmuraram. E não que eles perderam a bênção, né, só que eles ficaram no deserto por 40 anos. Então, eu acredito que quando Deus tem uma promessa pra você, e você murmura, você reclama, você está atrasando essa bênção na sua vida. Então, procure se concentrar em gratidão. A gratidão opera através da lei universal, que rege toda a sua vida. Se você pensa, eu não gosto do meu trabalho, eu não tenho dinheiro suficiente, eu não encontro o meu parceiro ideal, eu não posso pagar minhas contas, eu penso que estou me sentindo mal com algo. Então, você atrairá mais dessas experiências. Então, se você é uma pessoa muito negativa, eu também já fui muito assim, tá, e aí eu assisti o filme O Segredo, na minha adolescência, e isso me fez perceber o quanto eu era negativo, e quanto experiências negativas estavam vindo até mim naquele momento. Mas, se você pensa sobre aquilo pelo qual você é grato, como eu amo meu trabalho, minha família me apoia bastante, eu tive as melhores férias, eu me sinto fantástico hoje, mas a mudança você atrairá. É uma lei universal. Eu postei um vídeo aqui do Thiago Fonseca, né, faz uns dois vídeos antes desse, e nesse vídeo ele fala, ele ensina o pessoal lá que ele treina, né, os estagiários, ele ensina como você usa o caderno da gratidão. Então, eles têm um caderno deles lá, e todos os dias eles fazem a gratidão. É algo importante. Então, eu gosto de frisar muito isso. Pessoas de sucesso, lógico, que não é só o caderno da gratidão, né, muitas pessoas já têm o hábito de acordar felizes, de acordarem gratas, elas, às vezes, não precisam escrever, elas já, só no pensamento delas, elas já são gratas, elas já pensam nas coisas que elas gostam no dia a dia automaticamente. Então, para quem não tem essa prática, para quem não tem esse hábito, então é interessante você ter um caderno da gratidão e fazer isso todos os dias. O rei Davi disse para dar graças pelo mundo inteiro, por tudo que existe entre o céu e a terra, e Jesus dizia muito obrigado antes de realizar cada milagre. Quando você acordar de manhã, agradeça pela luz da manhã, pela sua vida e pela sua força. Agradeça pela sua comida e pela alegria de viver. Se você não ouvir razão para agradecer, a culpa recairá sobre si mesmo. E aí, você quer mais vídeos do livro A Magia, aqui no canal Lei da Atração Segredo? Então, deixa aqui o seu comentário, tá bom? Me dizendo se você quer mais vídeos, se você gostou desse vídeo, se você vai praticar as dicas que você aprendeu no vídeo de hoje. Então, muito obrigado a todos vocês que estão comentando, compartilhando, se inscrevendo e deixando um gostei aqui no vídeo. Muito obrigado mesmo. Então, é isso. Até mais. Então, algo muito importante. Se você está gostando aqui desses conteúdos, eu vou estar deixando aqui mais esses dois vídeos com complementos e mais informações aqui do canal para você estar assistindo. Então, clique em algum desses vídeos para você estar assistindo e continuando toda essa experiência fantástica na sua vida.